MÚSICA Sejam muito bem vindos a mais um episódio épico malucos de Mortal Kombat X Agora estamos já com a devora e vamos começar a ultrar já contra o Baraka Vamos lá malucos Eu nem vi os golpes meu Baixo de frente quadrado, baixo de trás quadrado Baixo de frente X, baixo de trás bola É tudo baixo de frente ou baixo de trás E um Saltar para baixo e ali um Espera ai Oh nice Oh snap Vamos lá ver se eu gosto de jogar com ela Uh Oh estamos neste sitio Estavas a ultrar no sitio a bocado Ah Que tu queres meu Oh oh calma Baraka Obama Os mesmos golpes de Mortal Kombat novo guys Ai meu para Ainda Credo Anda Olha o bando e o bichinho What the fuck Ya muitos dos golpes dela são todos com Os poderes dela, com os bracinhos Tem 4 bracinhos dela que sai ai Aquilo bicho não vais dar no nenhum meu Iis chegar pela primeira vez no modo de história Caraca Vamos saber de praticar antes É isso Ei Tu nem das hipóteses mas estas a brigar comigo O modo do Baraka é que esta mesmo feio Muito feio mesmo Ah Esse altar E fazer o marcar agora A VEINHA Oh minha senhora Vou saber sempre para o mercado Levas-a-me na boca Por acaso eu sei o que é que vai acontecer Porque o meu primo sem querer pequenino Fez uma grande spoiler Sobre o que acontecia a uma certa personagem E tal e coisa Por isso tu me admira que a cara dele esteja tão maltratada Vamos ver Vão ser bons a ver Segundo o que ele disse Ai velho lho Anda Anda O Rack é uma passagem que eu sempre curti bué por acaso Anda 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 Ai pá Que ela tira do peito Oh Tom Vai brincar com a tua prima Paz Anda Oh ho 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 Ai Jesus Oh E Oh. Oh,high Eh Da vora Está muito fixa a personagem por acaso 세�ître bravo Em fixa se podem criar personagens do que lhes apetecer Basicamente neste Mortal Kombat Tudo, tudo, é tudo aceito É muito fixe Ah calma Tem que ter 2 barras de stamina para poder usar os objetos Tipo assim Ei esse objeto era meu Olha a tua cena É bem barraco Obama Calma Calma Vitor Não pegue a isto Vem já está Já está Que era agora Katsin bora Calma 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 É interativa esta Katsin Acabei de falhar a Fatala Eu podia ter feito uma Fatala e falhei Sou pior O worm é que está tudo lixado O rumor do Outworld Então você serve Kotal Kahn Ah este é o Kotal Kahn Porquê que ele não é verde E não tem os olhos verdes Eu ainda não ultrapassei o facto de ter falhado a Fatality Olha a reina Olha a pistola para a reina Ai merda Chega no seu patoal A primeira vez que ela usa-la Como as duas partes diminuem As duas partes diminuem Você voce o void Exatamente o meu plano Exatamente o meu plano Eu sei que ele me tirou com aquele lado Estou brincando Eu caio 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 Não brincos com a minha cara Tu meu Manda 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 Aquela Fatality Eu acho que ela ia fazer uma Fatality Eu acho que ela ia fazer uma Fatality De alguma maneira mesmo estúpida O Baraka sem a Fatality Continua meu Continua a mandar choques Mas eu queria mesmo mostrar-vos como é que era a Fatality Claro que vocês podem subir ao Youtube Não é? E ver outro vídeo Mas eu gostava de mostrar como é que era aquela Fatality Ui 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 Pode ser pessoal se eu encontrar um vídeo Fixe que tenha a Fatality Que ela faz ao Baraka A morte do Baraka supostamente Eu... eu mostro-vos Ganhamos Eu meto na descrição malucos Podem ir ao link para ver a Fatality Se a Fatality Se a Fatality Se a Fatality Se a Fatality Iestei a KSC Se a Fatality O que que a Cata Camera não aposta assim a jogada né agora ? O que que tá fazendo mas pode ser inferior tengan a gáotonas Jeanne J CC Uiheeee Jesus rdiculo Andavo Ahn Ahn no Exercício em futilidade Credo Credo Andar Oh snappers Andar Oh 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 Ai Andar Então não queres lutar Não foi flawless mas não ficou longe Andar Andar Ui não essas gomos Essas gomos Wtf A séria Devarados Oh snap Nem respiras Nem respiras minha porca Au Muito au Foz 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 Ai jesus Ihh carai I 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